Guaxinim é você! Ai, se eu for... Fingi que fui. O ET foi. Ah, lá, lá, lá! Bora, Guaxinim! Bora, Guaxinim! Cê não vai! Cê não vai! Cê não vai! Ah, 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 ah! Ai, que legal, cara! Opa, família! Cês tão aí esperando mais um vídeo de Stambogás? Então vem comigo, tá? Só que o Ponei Mágico tem um recado. Deixa o like, tá? Esse Ponei Mágico ele tá bem infantil. Mas pra quem acompanhou o último vídeo, eu gastei mais de 10 mil gemas. Não foi 10 mil, foi 8 mil, alguma coisa, mas muita ficha Stambog também gerou pra mim. E eu gastei tudo. E literalmente eu desbloquei quase tudo desse jogo. Não tô brincando. Eu desbloquei quase tudo, tanto que eu vou mostrar pra vocês que as únicas coisas que tá faltando é a skin comum, que eu ainda não parei pra girar. Inclusive eu vou fazer um vídeo só tentando pegar essas skins mais normalzinhas aqui, porque essa aqui do Cristiano Ronaldo, aqui ó, tem até do Neymar. Os negócios da hora, mano. Roberto Carlos. Mas isso não vem ao caso agora porque eu vou mostrar pra vocês agora aqui a minha coleção, tá? O panda vermelho, né, mano? Que eu não sei se é um panda ou se é uma raposa, mas é o símbolo da Firefox. Eu tirei e só faltou esses aqui. Cara, esse aqui também eu acho que é raridade, cara. Eu vejo que a galera gosta de fazer um clickbait com ele. Eu acho que ele é muito difícil. Comenta aí, vocês têm o Ninjakai, velho? O Ninjakai é uma probabilidade bem pequena. E eu percebi que a probabilidade de cair esse e esse aqui na roleta é muito mais fácil, velho. Esses dois aqui, eles parecem que tem um nível de raridade bem menor que esse aqui e esse aqui. Não sei. É impressão. Porque esse aqui eu já tirei três vezes. Esse aqui eu já tirei duas vezes. Agora eu gastei tudo. Gastei 10 mil gemas, gastei não sei quantas fichas e não tirei esses dois aqui que eu queria. Que tá fazendo lombriga na minha barriga. Mas a gente vai fazer isso em outro vídeo, né? A gente vai continuar tentando buscar todas as skins. Só que hoje a gente vai usar o que a gente já tem, né, mano? A gente vai usar essa skin aqui do Capitão Goldheart e também a do Samurai Tai Shogun. Vamos jogar com elas. Vamos provocar os jogadores mandando alguns emojis aí. Ó, ele tá mandando logo... É o joia? É isso aqui? Vamos ver qual que vai ser a reação dos jogadores ao me ver jogando ali, mano. Eu vou tentar provocar geral. E também tem isso aqui, velho. Eu não ganhei, mas isso aqui é algo que dá pra interagir realmente, ó. Só que o cara passou na tua frente, irmão. Tu dá-lhe um pé no ouvido, cara. Tu dá-lhe um pé no ouvido do cara. Alguém sabe me dizer o que é isso aqui, cara? Será que isso aqui é um pulo duplo? Consegue pular mais rápido? Mano, isso aqui é um negócio especial que deve ajudar muito na hora de jogar. O resto é só dancinha mesmo. É algo que não vai interferir na gameplay. Mas vamos fazer uma gameplay. Primeiro a gente vai jogar com essa skin verde que é a especial que eu ganhei. Depois a gente vai jogar com a minha skin amarela pra gente ver a reação dos jogadores ao ver o cara gemadão na partida. Vamos surpreender geral aí que tá jogando com as novas skins. O Rafaão tá igual criança querendo mostrar o patinete no condomínio. Ele sai de manhã com o patinete dando tchau pra todo mundo. Querendo mostrar o patinete novo. Mas não adianta ter o patinete do melhor e não saber jogar. Vamos mostrar também que nós é gemadão mas nós tem habilidade. Olha, vamos ver se tem alguém. Ninguém tá com essas skins lendárias. Skin especial, quer dizer. Eu tô me sentindo criança aqui depois do... Ah, já toma pau. Aí, ó. Mandei um GG. GG. Já tô me achando. Já tô me achando que eu tô com a skin especial. Já tô me achando, meu irmão. E lá vem o bolichão. Ai, meu Deus. Misericórdia. Lá vem o bolichão. Lá vem o bolichão. Tem que treinar mais. Vou mandar até coraçãozinho pra geral aí. Coraçãozinho. Sai da minha frente que eu sou o homem destemido. O guerreiro verde. Ele vai passando. Vambora. Saltou, Rafaão. Jogou de lado o armlock do jeito que ele gosta. A perna aqui. Vem, bolichão. Às 8h27, bicho. A prova do Faustão. Ele vem ali. O panda vai na frente. Agora, bicho. Chegou! O pai da Renatinha, bicho. Às 8h27, você vai vendo aí o Cristiano Ronaldo. Chegou. Tá parecendo... Pra quem lembra da gincana do Faustão, tá parecendo a gincana do Faustão. Ah, agora, bicho. Mais do que nunca. Ele tá se achando com essas skins especial dele. Ele tá igual criança querendo mostrar o tênis da Hot Wheels que brilha no escuro indo pro colégio. Mas, vamos ver. Tomara que caia no meu, né, cara? Comenta aí, qual que é o mapa que vocês têm mais facilidade? Porque o que eu mais gosto... Ah, esse aqui tem o Burlinhas. Vou tentar o Burlinhas. Sabe que eu tento Burlas? Vou tentar fazer o Burlas. Chate, eu vou tentar fazer o Burlas. Ó, o Burlas aqui, ó. Primeiro Burlas a gente vem, pulou, saltou. Cês tão ligado que ele vem! Manda até coraçãozinho. Já vai no Burlinhas, Burlinhas, Burlinhas. Cara, se eu conseguir o Burlinhas aqui naquele canto ali, na dobradinha do Burlinhas... Aqui já... Primeiro Burlinhas aqui, nós já pegamos, ó. Burlou daqui. Aqui saltei. Ó. Ai, eu ia pegar o Burlinhas aqui, meu irmão. Era pra saltar daqui mesmo, ó. Ia pegar o Burlinhas, pô. Era Burlinhas, Chate. Era Burlinhas. Ah, não, cara. Eu tô muito ruim. O que que é isso, cara? Tem que treinar, tem que treinar, Rafa. Não é só chegar aqui e jogar. Tem que treinar, pô. Ai! Sai! Socorro! Não! Não! Eu vou morrer! Eu vou perder. Sai! Meu Deus! Scryle! Ai! 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 Que delícia, cara! Chegamos! Vamos! Vamos acreditar! Vamos acreditar! Cara, eu vou começar a jogar sem fazer Burlas. Porque sempre que eu vou tentar Burlar, eu caio numa Barroca, meu irmão. Eu me enfio numa manilha, filhote. Eu vou tentar Burlar, quando eu vejo, eu tô pulando, despencando da Ribanceira, cara. Quando eu vou tentar dar uma Burladez, eu me pincho numa Barroca e morro afogado. Vamos ver qual que vai ser o último. Eu quero muito que o último seja... Hum... Ai, esse aqui não é meu forte, cara. Não, esse aqui... Ele é muito de lua, cara. Tem dia que eu vou bem, tem dia que eu vou mal. Vamos ver se a nossa skin especial vai se dar bem nesse mapa. A gente não pode ir no Barro, porque senão vai... Ai, ó. Ai, já me dei mal. Já me dei mal. Pô, mano. Toda hora o concreto. Vambora. Não pode perder tempo, não. Bora, Skryle. Vou perder pra pinguinçada. O Rap Fit foi pra bueiro, meu irmão. Aqui. Aqui. Não! 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 Que, cara? Que que eu fiz, mano? Pelo amor de Deus, cara. Eu fui... Eu fui querer passar voado e me lasquei, meu irmão. Ah, já era, mano. Os caras já estão lá na frente, cara. Ah lá. Ah lá. Ah lá o Rap Fit. Ai, mano. O galão de briga já tá lá na frente, meu irmão. Vambora. Vamos que dá. Vamos acreditar. Ah, já era. Igual já era. Igual já era. Já era. Já era. Já era. Ah, não, cara. Que que é isso, cara? Por que, cara? O Vitzinho ganhou, mano. O Vitzinho ganhou, cara. O Vitzinho ganhou. Pô, tava jogando tão bem, família. Tava jogando tão bem. Mas, ó. Pelo menos a gente ganhou 1.500 de XP. E também ganhou esses troféus aqui. Eu tô com 330, cara. E eu não sei como é que ganha a coroa. Mas agora, já que essa skin aqui, ó. Especial. Ela só teve a capacidade de tirar em terceiro. Vamos ver qual que vai ser a capacidade do Gold Heart. Gold Heart agora vai ser testado em ação. Vambora. Já mando. Já mando um GG aqui, meu irmão. Vambora, 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 vambora. Vambora. Ah, não. Não, não. Eu tô muito ruim. Meu Deus do céu. Irmão do Celta. Ah, eu não acredito que eu consegui entregar a rapadura como sempre, rapaz. Para de ser um horrível, cara. Joga o bagulho. Joga. Meu Deus. Eu vi a morte de perto, meu irmão. Conversei com a morte. Eu vi a luz do fim do túnel. Ah, caralho. Bofetão, ó. Eu tomando bofetada de bolota, mano. Bolotão vem na maldade para querer. E vem o roliço, meu irmão. Lá vem o moranguete nas canelas. Calma, eu passei. Cara, busquei depois. Eu tava igual o Rubinho Barrichello lá atrás. Eu busquei, meu irmão. Eu busquei, chat. Eu busquei, pô. 14, meu irmão. Ainda cheguei. Ele foi na raça quando ninguém mais acreditava no Rafão. Ele tira o coelho da cartola. Ele tira o coelho da cartola. Irmão, eu busquei quando ninguém mais acreditava. Quando ninguém mais acreditar. Quando todo mundo falou, ah, não vai dar. O Rafão não vai ganhar. Ele tira o coelho da cartola. Ele tira. Ele tira o burlinhas. Cara, mas eu vim. Eu dei um cavalinho de pau na barroca para cair. Era dois tapas e consegui escapar. Entendeu? Ah, esse do espaço eu sou horrível, cara. Ah, eu confesso que nesse aqui eu sou uma tragédia, meu irmão. Esse aqui eu sou uma tragédia em pessoa. Ambora. 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 Pandora. Ela aqui, ela adora. Olha a mugre e o Pandora. Unha, Jack, Zalfebra. Olha essa maquiagem feita. De todas as maquiagens do Derek, essa favorita. Ai, meu Deus. Por que eu tô igual a MD Chef? Não, não, não distrai, meu irmão. Vambora, 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 vambora. Correu, correu, correu. Correu, burlou. Boa. Eu acho que aqui vai ser GG. Aqui é GG pra nós, porque a gente vai na direção do Rodoanel aqui, ó. Já saímos aqui, ó. Toma, vem. Pega o ProPlay. Pegou o ProPlay. Não, não, não. Não, não, o Edizão. Volta, volta, volta. Volta, o Edizão. O Edizão. O Edizão. Ah, não. Meu Deus, cara. Eu sou horrível. Eu sou horrível. Não, não. Meu Deus, cara. Não passou uma agulha, meu irmão. Mas não passou uma agulha no negócio, meu irmão. Mas não passou uma agulha. Vambora. Vem, 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 vem. Do outro lado, do outro lado. Bora, 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 bora. Bora. Aê, cassinão. Cassino. Eliminado. Deixa só os que sabem, irmão. Vai embora os juvenil. Deixa só os que sabem, tá? Agora é final. Deixa só os que sabem. Vamos fazer o seguinte. Deixa só os que sabem. Deixa só os que sabem. Comenta aí. Deixa só os que sabem. Vamos fazer esse nosso comentário aqui, ó. Comentário de ProPlay. Acabei de inventar uma gíria de ProPlay de StumbleGuys. Deixa só os que sabem. Aqui é o negócio que você deixa só pros que sabem. Que isso? Do nada meu bagulho parou de mexer. Deixa só pros que sabem aqui. Aqui você tem que deixar só pros que sabem. Deixa só pros que sabem, meu irmão. Aqui, ó. Aqui você deixa só pros que sabem. Toma aí, ó. Aqui você deixa só pros que sabem. Aqui é deixar só pros que sabem, meu irmão. Ó, aqui. Deixou só pros que sabem. Aqui você deixa só pros que sabem. Os juvenil vão embora. Ó, aqui. Ai! Ai, meu Deus. Quase que eu vou de barriga. Que nem o Ronaldo Fenômeno pulando pra dar o peixinho na cobre de 2002. Calma aí, calmou, calmou. Aqui deixa só pros que sabem, meu irmão. Aqui deixa só pros que sabem. Deixa só pros meninos... Os meninos que sabem fazer o parkour. Aqui. Aqui deixa só pros que sabem, meu irmão. Agora vira só isso, meu irmão. Vambora. Ó, saltou. Aqui deixou só pros que sabem. Não! 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 Era pra deixar só pros que sabem, cara. O que que é isso? Eu fui eliminado, cara. Eu achei que eu sabia fazer o negócio, cara. Eu tô muito ruim no bagulho, cara. Eu tô muito ruim nesse negócio, cara. Eu não acredito que eu tô extremamente ruim. Por que que eu estou uma tragédia no Istanbul Guys? Eu quero saber. Vamos ver. A galera, você vê que a galera dá uma respeitadinha quando você estica a skin especial. A galera já dá uma respeitadinha. A galera já dá uma respeitadinha. A galera sabe. A galera sabe. A galera sabe. No fundo a galera sabe quem que é o proplay. A galera sabe. Tem que deixar pros que sabem. Deixa pros que sabem. Faz acontecer, Rafinha 2.0. Quero ver você fazer acontecer. Vambora. Deixa pros que sabem. Deixa pros que sabem. Nice. Calmou. Deixou pros que sabem. Que isso? Aí eu fui juvenil. Aí eu fui juvenil pra caramba. Sabonetão vem. Vem aquele sabonetão de passar na... Sabonetão de pedra. De passar no moletom da criança. Vambora. Vambora. Pulei o moranguete. Nice. Aqui é aulas, tá? Aqui é aulas. Os caras tão se despencando aqui das marrocas. Olha lá. O ET Bilu foi embora, meu irmão. O ET de Varginha foi embora. Tá. Já vou mandar um GG aqui pra chamar atenção, meu irmão. Manda o GG. Manda o GG. Manda o GG pra já chamar atenção. Por que eu não consigo? Olha, eu quero chamar atenção. Olha pra mim. Eu tô de skin... Gente. Olha pra mim. Eu tô de skin especial. Olha pra mim, gente. Caraca. Eu tô querendo me chamar atenção. Vou perder. O cara acabou de mandar um GG ali. Ai, eu não acredito que eu fiquei pra trás. Eu não acredito. Eu não acredito que eu vou perder. Calmou. O Ursão parou. O Ursão pipocou. Nice. Ai. Ai, os caras passaram tudo limpo. Calmou que vai. Calmou que dá. Calmou que dá. Ih, ninguém vai errar o negócio. Vai todo mundo. Não! 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 Ah! Eu perdi, cara. De novo, mano. Eu não vou terminar esse vídeo enquanto eu não ganhar uma partida com a skin especial, pô. Tá, vamos ver. Essa aqui também é uma skin bem rara e eu levei um tempão pra conseguir ela. Então, acho que essa aqui chama atenção. Vai, flexionou. Burr! Burr! O Guaxinim tá saindo da jaula, Guaxinim, meu irmão. Burr! Que não vai dar o quê? Sai de casa comi amendoim pra caramba. Vambora! Bora, Guaxinim. Tá na tua mão. Aquelas skins especial não conseguiu ganhar, mas Guaxinim, você vai ganhar, tá, Guaxinim? Você vai ganhar, Guaxinim. É você, cara. Você é o cara, pô. Você é o cara, Guaxinim. Burr! Que não vai dar o quê, rapaz? Não vai dar o quê, sair de casa comi amendoim pra caramba, meu irmão. Chamando o coração. O Guaxinim é mais da paz. Ele vai mandar coraçãozinho pra galera. Guaxinim é da paz. E bateram no Guaxinim. Vou chamar o Ibama aqui, meu irmão. Ó que eu chamo o Ibama aqui, meu irmão. Olha lá, o Guaxinim. Eu dei abraço no cara. Que isso? Ele dá abraço. Que isso? Olha lá. Olha lá. Abraceu o cara. Tô carregando o cara. Olha lá, que coisa bonita. Que coisa linda. Nossa, aí fica aí. Fica abraçando aí. Zero foco pra caramba. Tomando. Agora a bola de boliche na cara. Vou abraçar o pinguim. Vou abraçar o pinguim. Olha lá, olha lá. Ah, o pinguim foi. O pinguim foi, cara. Peraí, peraí, peraí. Vou te abraçar esse cara aqui. Vou abraçar o ladrãozão aqui. Deixa eu abraçar o ladrão. Vem que eu quero. Eita. Eita. Meu Deus, eu brincando aqui quase que eu não chego, meu irmão. Eu brincando quase que eu não chego, filhote. Eu brincando por pouco que eu não chego, filhote. Que isso, cara? Vambora, vambora. Deixa os caras aí na frente. Raia. Já deixa eles ir. Guaxinim, você é um cara. Abracei. Abracei. Vou jogar o galão. Jogou. Joguei o galão fora. Comecei a pegar umas mães aqui, cara. Guaxinim, é você. Ai, se eu for... Fingi que fui. O ET foi. Ah, lá, lá. Bora, Guaxinim. Vambora, Guaxinim. Você não vai. Você não vai. Você não vai. Ai, que legal, cara. Nossa, dá pra fazer um vídeo burlando jogadores também, cara. Eu acho que vou fazer um vídeo irritando jogadores de Stumbleguys toda hora. Eu vou ficar ali só segurando os caras no final, meu irmão. Eu vou ficar só segurando o jogador de Stumbleguys aqui, ó. Eu vou segurar esse cara já na saída aqui, ó. Passei o sacolé. Ai, ai. Ai. Aos trancos e barrancos. Ai. Ai, só um qualificado aqui. Ai. 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 Ah, não, cara. Aí, aí eu fiz merda. Aí eu fui. Eu entreguei a rapadura. Aí o dano não foi grosso. Aí tomei a dano. Aí tá o Matrix. Bora, Guaxinim. Bora, Guaxinim. Pô, esse Guaxinim não me deu sorte. Já que eu tô perdendo, eu vou segurar alguém aqui, meu irmão. Vou segurar a galera aqui. Ah, é uma DGG, mano. Eu ia segurar o cara aqui, velho. Ah, o cara ganhou. Tá. Não conseguimos ganhar nenhuma. Mas eu aprendi um novo Burlas aí. Aprendi a segurar os caras aí. O Whindersson Nunes, depois da briga do Popó, ganhou, cara. O cara foi campeão. Vamos só parabenizar. Um minuto de palmas pra o grande vencedor aí. Parabéns. Tamo junto, rapaziada. Deixa o likezão. No próximo vídeo a gente tenta ganhar. A gente tenta tirar mais skins novas aí pra tentar fazer mais conteúdo pra vocês. Um abraço. Fui. E falou. Guaxinim, é você. Ai, se eu for... Fingi que fui. O ET foi. Ah, lá, lá, lá. Bora, Guaxinim. Bora, Guaxinim.